Achei bom, bonito, meu amor, brincar, se andar maneiro... E clamorou do Pelourinho, é para ó! É mala mala mala, maravilha, é! Egito, Egito, é! É mala mala mala, maravilha, é! Egito, Egito, é! Para ó, 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 ó... O negro segura a cabeça com a mão e chora... E chora, sentindo a falta do rei... O negro segura a cabeça com a mão e chora... E chora, sentindo a falta do rei... Quando ele saiu pelo mundo, ele demonstrou seu brilho de beleza... Bob Malen pra sempre estará... No coração de toda raça negra... Quando Bob Malen morreu... Foi aquele chororô na Vila Romperval... O Zezá cantando Jamaica... Arrebentando nesse carnaval... Adeus, não! Mitigado até breve... Adeus, não! Eu sou o Zezá do Reggae... Adeus, não! Mitigado até breve... Adeus, não! Eu sou o Zezá do Reggae... Adeus, não! Mitigado até breve... Adeus, não! Eu sou o Zezá do Reggae... Adeus, não! Mitigado até breve... Adeus, não! Eu sou o Zezá do Reggae... Não me pegue, não me toque... Por favor, não me provoque... Eu só quero é ver o Ilê... Passa! Quero ver você... Ilê, aiê... Passar por aqui! 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 Ele, 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 ele é de bom Cidade reduzente, ele, 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 ele é de bom Cidade reduzente, ele, ele é de bom Eu falei Faraó, é Faraó, enclamou o lado do Pelourinho, é Faraó, pirâmide a base do Egito, é Faraó, enclamou o lado do Pelourinho, é Faraó, é Mara 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 Maravilha, é Egito, Egito, é É Mara 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 Maravilha, é Egito, Egito, é Faraó, O, Paráó, O, Paraó, O, Paráó, O, Paraó, O, 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 O O Negro segura a cabeça com a mão e chora, e chora, sentindo a falta do rei O dedo segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele saiu pelo mundo, ele demonstrou seu brilho de beleza Bob Malen pra sempre estará no coração de toda raça negra Quando Bob Malen morreu, foi aquele chororô na Vila Romperpa O Zezá cantando Jamaica, arrebentando nesse carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o Zezá do Reggae Adeus não, me diga até breve 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 Adeus não, eu sou o Zezá do Reggae Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é meu e lê, passa Quero ver você e lê, aiê, Passar por aqui Quero ver você e lê, aiê, Passar por aqui Quero ver você e lê, aiê, Passar por aqui Quero ver você e lê, aiê, Passar por aqui Quero ver você e lê, aiê, Passar por aqui Sinto, meu amor brincar, se anda maneira...